Oi pessoal, tudo bem com vocês? Feliz ano novo a todos, tá? Deus dê muita paz, alegria pra gente. Agora vamos fazer essa maravilhosa maionese caseira que pode ficar até três dias na geladeira, tá? Vou falar aí os ingredientes. Gente, é um ovo, duas gemas, duas colheres de vinagre, de 300ml de óleo, tá? E sal a gosto, só que vamos colocar também aqui na nossa um pouco de orégano. Fica perfeito, tá gente? Antes de começar o preparo, coloque o óleo na geladeira e deixe pelo menos 15 minutos pro óleo gelado. Ele emociona a melhor a maionese, pra ter um resultado melhor. Aí numa tigela você quebre os ovos e transfira para o liquidificador. Não tem segredo pra fazer, tá? Você colocando todos os ingredientes no liquidificador, menos o óleo, que o óleo você vai colocar na hora que você começar a bater, você vai pôr o óleo em fiozinho, tá? Vamos fazer aí minuciosamente o passo a passo, porque assim, se você errar qualquer coisinha, a maionese sai do ponto, mas não tem segredo, gente. Parece que é difícil, mas não é, entendeu? Ó, eu prefiro usar o vinagre, tá? Minha irmã também usa vinagre aqui, ó, ela tá fazendo vinagre com vinagre. Ah, o orégano, coloque, porque dá um super toque. Fica delicioso. Aí agora que você vai tampar o liquidificador, toma cuidado, porque sempre espirra, tá? Ou põe um paninho em cima, aí depois, quando ele parar de espirrar um pouquinho, você vai começar a pôr o óleo, aí você deixa só o pano num cantinho, assim, ó. Ela vai colocar a mão, mas espirra muito. Ó, tá vendo aí? Então tá, começou a bater, aí você vai pegar o óleo e você vai pondo o fiozinho até dar o ponto, tá, gente? Ó, presta atenção, porque é essa parte que é a mais importante da maionese. Você vai pondo bem devagarzinho o fiozinho, ó, tá vendo? Não é um jato, é um fiozinho. E ela vai começando a bater, e ela vai engrossar. Você fica de olho com dentro do copo, porque assim que ela engrossar, você já desliga imediatamente o liquidificador, tá? Aí você vê se tá bom de sal, e se você não tiver bom de sal, você põe mais um pouquinho, tá? E dá mais uma batidinha. É só isso, gente, é muito simples. Eu vou deixar os ingredientes na descrição do vídeo, tudo certinho. Vou deixar a playlist aí também da C de 2021. Ó lá, tá vendo, ó? Ó, tá vendo que ainda tá batendo, ó? Aí você viu a textura? Aí pronto, ó, para, entendeu? Aí vai, terminou de bater ali, ó. Aí você já olha, olha que delícia. E dura três dias na geladeira. Muito, muito bom. Tá vendo aí? E é isso, gente. Dá uma olhada aqui no canal, que tem um monte de receita, gente. Tem muitas dicas de mamãe aí, dona de casa. Ó, vamos colocar mais uma pitadinha de sal, tá? Porque, né, eu falei que o sal é a gosto, né? Ó, que delícia, ó. E já está pronta a nossa maionese. A gente tá fazendo essa maionese para colocar na maionese de legumes. E fica delicioso. É um sabor leve, gente. Eu não sei explicar. E o nome dessa maionese é Vapt Fupty, tá? E ela é muito rápida, realmente. Muito prática de fazer. Depois que você pega o jeito de fazer maionese caseira, você não compra mais maionese. Lembrando aí que a maionese não tá nem um pouco barata, né? Tem umas maioneses somente das marcas, né? Real, umas assim, caríssimo, né, gente? Então, ó. Olha que delícia a maionese, gente. Então, é isso aí, ó. Tá vendo? Claro que é gostoso comprar a maionese já pronta, né? Mas, às vezes, eu, na minha opinião, a caseira é a melhor. Então, essa daí, gente, é a maionese Vapt Vult. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, pessoal. Olha que cremosidade, tá? Peço pra você deixar seu like, se inscrever no canal. E até o próximo vídeo. Tchau!